Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 22 de julho, daremos um foco maior para o nosso campeonato brasileiro e eu espero conseguir ajudar você, trader e panter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2,00 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4,00, R$2,00 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então se você não tem conta na Betfair, clica ali em Novo Cliente e se você já tem conta na Betfair, clica ali em Cliente Existente para você ter acesso ao bônus lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2,00 por dia para você aproveitar o final de semana clica no link aqui na descrição e aproveita. Começamos o nosso planejamento às 16 horas, no Maracanã o Flamengo recebe o América Mineiro o Flamengo com uma cotação próxima de 1,50, a saúde já subiu um pouquinho e esse favoritismo se explica, obviamente, pela diferença dos elencos o Flamengo hoje tem um dos melhores elencos do Brasil vai contar muito provavelmente com o retorno do Bruno Henrique que acelerou o processo de recuperação depois da lesão que teve contra o Palmeiras e também se deve ao fato do América não ter conseguido vencer nenhum jogo fora de casa ainda no Brasileiro utilizando o PDF de apoio a gente consegue ver que o Flamengo tem 71% de vitórias dentro de casa foi o primeiro a marcar também em 71% das vezes ficou sem sofrer gol em 71% dos jogos e não falhou em marcar em nenhuma partida dentro de casa foram 14 gols marcados e 4 gols sofridos uma média de 2 gols marcados por jogo ofensivamente o Flamengo vai muito bem e defensivamente está em uma fase também muito boa o América não venceu nenhuma partida fora, mas não é uma equipe muito fácil de se enfrentar o América saiu na frente em quase 60% dos jogos fora isso significa que é uma equipe de iniciativa uma equipe que não se abala quando está jogando fora de casa sofreu gol em todos os jogos defensivamente, essa é uma crítica que eu faço o América cede muita oportunidade mas falha pouco em marcar em apenas 29% dos jogos a equipe marcou tem uma média de mais de um gol por jogo fora de casa porém quase 2.6 gols sofridos por jogo realmente defensivamente o América vai muito mal primeiro tempo o Flamengo tem superioridade com bem mais vitórias o América não venceu nenhuma primeira etapa ainda fora de casa perdeu quase 90% dos primeiros tempos acho que a gente pode ter uma oportunidade por aqui a gente vai falar sobre isso o Flamengo perde pouco, marca mais do que sofre e o América sofreu 11 gols, 11 no primeiro tempo no segundo tempo o Flamengo continua muito bem isso tem a mão do treinador eu sempre falo isso, quando o time tem um segundo tempo melhor do que o primeiro muito provavelmente é porque o treinador consegue entender os problemas ele já consegue fazer ou com uma alteração de jogador ou com uma alteração tática algumas melhorias o Flamengo melhora defensivamente não perdeu nenhum segundo tempo e aumenta o número de vitórias além disso o Flamengo tem uma bola aérea muito forte e o América tem sofrido muito gol de cabeça também produz gol de cabeça o América? sim, produz alguns mas no comparativo aqui o Flamengo está levando a melhor e principalmente essa questão defensiva do América de levar muito gol de cabeça atrapalha muito a equipe se você é trader, vai trabalhar numa bolsa esportiva e está afim de trabalhar alguma coisa a favor do Flamengo a primeira coisa que você precisa analisar é o comportamento do América é um comportamento fora de casa, mais defensivo ou continua sendo aquele comportamento kamikaze de um time que ataca sempre que é oferecida a oportunidade para ele um time que está sempre buscando subir as suas linhas está sempre tentando também criar situação de perigo se a resposta for de um América mais recuado pensando em pontuar fora de casa até porque não está muito bem classificado no Campeonato Brasileiro pode ser interessante você ficar de olho nesse back favorito no primeiro tempo no Flamengo até porque o América perdeu quase 90% dos primeiros tempos e o Flamengo é muito forte na primeira etapa é melhor no segundo tempo mas continua sendo muito forte na primeira etapa então caso o comportamento do América indique um time um pouco mais contido pode ser interessante, tá? se o América buscar muito contra-ataque se o América estiver criando muita situação de perigo em relação à bola aérea também aí vai ser um jogo mais complexo porque o mercado vai começar a corrigir a ódio do Flamengo e se você estiver a favor você vai começar a ter prejuízo se você é panter e vai trabalhar numa casa de aposta eu gosto de três cenários um um pouco mais seguro que seria o Flamengo empate anula ao vivo não acho que o Flamengo empate anula no pré-live seja tão bom porque a cotação vai estar muito esmagada se a cotação vai subindo ao longo do jogo pode ser interessante o over 1,5 ao vivo também porque no pré-live vai estar com uma cotação muito baixa acho que o Flamengo tem plena condição de marcar até mais do que um gol por aqui e a grande questão é que o América também marca muitos gols fora de casa isso ajuda muito essa expectativa de gols tanto do over 1,5 e se você quiser ser um pouco mais ousado até uma possibilidade de over 2,5 e a última um pouco mais ousada mas levando em consideração esses últimos jogos do América o Ambas Marco o Flamengo não é uma equipe que sofre tantos gols inclusive sofre menos do que um gol por jogo quase 0,5 gols por jogo mas o América é uma equipe que como a gente tem visto nos últimos jogos produz muita chance de gol também e pode se surpreender o Flamengo em alguma situação no mesmo horário do jogo do Flamengo em São Paulo o Palmeiras recebe o Fortaleza o Palmeiras não vence as cinco partidas é um momento de turbulência dessa equipe do Abel Ferreira particularmente falando eu não acho que é o início de uma grandíssima crise mas mesmo assim é bom deixar as barbas de molho porque não é sempre que a gente vê esse tipo de oscilação na equipe do Palmeiras inclusive acho que por essa consistência toda do Botafogo tá ruim pra todo mundo mas se o Palmeiras quiser pensar ainda numa possibilidade de título que é muito, muito, muito difícil ele vai ter que começar a engrenar nesse momento o Fortaleza fora de casa não faz uma campanha boa mas também não faz uma campanha ruim geralmente a gente já comentou isso aqui as campanhas fora de casa da equipe são niveladas por baixo o Fortaleza tem apenas duas vitórias fora de casa e mesmo assim tem a oitava melhor campanha fora então realmente é nivelado por baixo utilizando o PDF de apoio mesmo sem vencer tanto o Palmeiras saiu na frente em 86% dos jogos isso indica um time com muita agressividade e muita iniciativa no início da partida porém isso em outras temporadas era muito raro de acontecer o Palmeiras sempre foi uma equipe muito sólida defensivamente fazer gol no Palmeiras no Allianz é empriar um martírio isso é empriar um parto hoje em dia todo mundo tá fazendo gol no Palmeiras o Palmeiras falha pouco em marcar 14% dos jogos mas sofre gol em todos os jogos pelo menos tem sido assim o Fortaleza não tem um grande número de vitórias não chega nem a 30% uma equipe que fica na média ali metade do Palmeiras em relação a sair na frente do placar não é uma equipe de tanta iniciativa assim ficou sem sofre gol em quase 45% dos jogos é uma fase boa defensiva do Fortaleza fora de casa mas é uma equipe que também falhou muito em marcar marcou menos do que sofreu fora então falta o Fortaleza fora de casa um espírito mais goleador uma equipe mais agressiva nesse tipo de situação os números do primeiro tempo do Palmeiras não são brilhantes mas são suficientes para ser bem superiores aos do Fortaleza o Fortaleza não tem nenhuma vitória fora passa de 40% de derrota tomou 4 gols e marcou apenas 1 o Palmeiras tem mais vitórias menos derrotas e mais gols marcados em relação aos gols sofridos o segundo tempo do Palmeiras é a grande crítica que a gente tem não só eu tenho ao Palmeiras mas a maioria das pessoas porque o Palmeiras na maioria das vezes reduz o ritmo recua foi assim contra o Flamengo o Palmeiras amassou o Flamengo no primeiro tempo e recuou no segundo tempo tem mérito do Flamengo tem mas mesmo assim é um time que cai muito de produção e isso é estranho porque o Palmeiras tem um excelente treinador um dos melhores do Brasil e ele não está conseguindo extrair do Palmeiras no segundo tempo as melhorias que costumou fazer e que costumava fazer nas últimas temporadas isso pode ter relação com falta de elenco com falta de peça de reposição o Palmeiras não pode depender só de jogadores da base essa tem sido uma das grandes críticas que o pessoal tem feito para a diretoria do Palmeiras o Palmeiras é muito forte na bola aérea é muito provavelmente se encontrar um Fortaleza mais recuado mais compacto deve utilizar isso como uma opção de abrir o placar se você é trader e vai trabalhar numa bolsa de aposta mesmo que o Fortaleza venha com o intuito de contra-ataque aqui os primeiros minutos do Palmeiras costumam ser muito fortes então vale ficar de olho eu sei que o jogo do Flamengo é no mesmo horário isso pode confundir um pouco a leitura de cada um mas vale ficar de olho pelo menos nos primeiros 20 minutos do Palmeiras porque costumam ser 20 minutos de muita agressividade óbvio Fortaleza pode surpreender o Palmeiras no início mas na maioria das vezes o Palmeiras vai com tudo para cima principalmente com essa carga de pressão de 5 jogos sem vencer então vale a pena ficar de olho talvez esse back favorito no primeiro tempo vale a pena ficar de olho nessa possibilidade de tentar buscar esse primeiro gol do Palmeiras se o Fortaleza tiver mais acuado porque geralmente esse momento de pressão do Palmeiras ele reduz ao longo do jogo mas vale a pena ficar de olho porque geralmente o time adversário quando está sofrendo muita pressão ele dá uma coada isso pode fortalecer um pouco essa jogada de ataque do Palmeiras se você é panter vai trabalhar numa casa de aposta eu gosto de pensar em alguns cenários não vou te dar um cenário só o primeiro esse empate anula do Palmeiras mesma sintonia com o jogo do Flamengo mas também gosto de pensar numa aposta ao vivo ou seja esperar essa cotação subir um pouquinho para depois pegar historicamente no Brasileirão nos últimos 3 confrontos nesse mesmo cenário do Palmeiras em casa contra o Fortaleza a gente teve o over 2,5 o Palmeiras venceu a gente teve o over 2,5 então também pode ser uma situação você trabalhar ou com o cenário de over 1,5 ou com o cenário de over 2,5 lembrando a pressão no Palmeiras é muito grande então alguém vai ter que pagar esse pato o Fortaleza óbvio pode estar preparado para contra-atacar para se defender mas o Palmeiras vai muito para cima e essa exposição pode ceder espaço também para o Fortaleza por isso que eu gosto de pensar em gols e a terceira situação não é o mercado que eu domino que é o mercado de escanteios mas quando a gente usa aqui o PDF de apoio muita gente não sabe mas no PDF de apoio tem médias de escanteios que eu coloquei aqui para vocês e olha só a média de escanteio a favor do Palmeiras no Allianz é quase 10 por jogo então vale a pena ficar de olho talvez o Palmeiras para ter mais escanteio no jogo ou o Palmeiras para fazer talvez sei lá mais de 8 escanteios na partida mesmo o Palmeiras vencendo é uma equipe que continua produzindo ofensivamente se ele estiver perdendo então ou empatando nem se fala uma equipe que vai para cima e consegue bastante escanteio não é como eu falei para vocês uma especialidade minha mas para quem precisa desse tipo de informação acho que é uma boa informação para você considerar às 18h30 o Bahia recebe o Corinthians e o Corinthians tem melhorado o Corinthians não perde há 4 jogos se eu não me engano foram 4 vitórias seguidas exatamente venceu o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro venceu o Universitário com um time misto venceu o América Mineiro na segunda partida da Copa do Brasil se recuperou da derrota que tinha sofrido em Minas e depois venceu o Universitário de novo com um time misto então vem numa fase melhor porém do outro lado o Bahia não vence as 6 partidas e aí a gente pode considerar isso uma informação positiva e pesar só para o lado do Corinthians ou a gente pode fazer uma análise um pouco mais aprofundada e na minha opinião o caminho mais certo uma análise um pouco mais crítica por exemplo vamos analisar os últimos jogos do Bahia o Bahia perdeu para o Atlético Paranense na Arena da Baixada quais são os times hoje no Campeonato Brasileiro que não sofrem para jogar na Arena da Baixada poucos é muito complicado jogar contra o Furacão na casa dele então essa derrota para o Furacão era uma derrota já contabilizada imagino eu quando você faz o planejamento o Grêmio o Bahia teve dois confrontos com o Grêmio na Copa do Brasil um empatou em casa deu um mole saiu na frente deu um mole no final deixou muita bola com o Grêmio o Grêmio muito experiente com passos entre as linhas conseguiu o seu gol no finalzinho o que o manteve vivo no jogo da volta jogou muito bem em Porto Alegre poderia ter vencido no tempo normal teve bola na trave poderia ter perdido também poderia foi um jogo bem franco chegou a estar na frente nos pênaltis mas acabou sendo eliminado então esses dois confrontos contra o Grêmio foram confrontos difíceis de Copa do Brasil o Grêmio é muito copeiro e teve a derrota para o Grêmio antes disso na sua casa realmente aqui foi uma derrota um pouco mais complexa mas mesmo assim o Grêmio é o terceiro quarto colocado do Campeonato Brasileiro e teve esse empate com o Cuiabá fora de casa entre os jogos do Grêmio na Copa do Brasil levou um time misto não estava tão focado no jogo então beleza vamos considerar derrota para o Atlético Paranaense derrota para o Grêmio nas penalidades que não foi teoricamente uma derrota foi um empate então foram dois empates com o Grêmio um empate com o Cuiabá mesmo com um time misto o Cuiabá todo focado nesse jogo não conseguiu vencer o Bahia e teve a derrota para o Grêmio antes dos confrontos na Copa do Brasil essa sim mesmo o Grêmio muito bem colocado poderia talvez ter sido evitada então analisando mais a fundo o Bahia vem sim de seis jogos sem conseguir vencer mas não foram jogos muito fáceis tá bom e o Corinthians vem de duas vitórias contra o Universitário do Peru mesmo com o time misto vem de uma boa vitória contra o Galo lá em Minas onde era taxado como extremo não favorito mercado acreditável que o Corinthians ia passar vergonha o Corinthians venceu e teve essa reviravolta para cima do América mesmo assim sofreu dois gols então quando a gente analisa os últimos jogos do Bahia e verifica também os últimos jogos do Corinthians a gente percebe que o mercado tá correto porque o Bahia joga dentro de casa o Bahia dentro de casa é forte o Corinthians não vence o Bahia dentro da casa do Bahia se eu não me engano desde 2014 ir visitar o Bahia para o Corinthians não é uma tarefa fácil então eu acredito que o mercado acertou por aqui por mais que o Bahia esteja seis jogos sem vencer porque quando a gente analisa os jogos que o Bahia não venceu eram jogos mais ou menos esperados de se complicar e o Corinthians fora de casa a gente vai analisar aqui o nosso PDF de apoio também não vem fazendo uma excelente campanha o Corinthians tem cinco gols marcados em oito jogos uma média de 0,6 ofensivamente mesmo com o Yuri Alberto mesmo com o Roger Guedes não tá muito bem fora de casa tem uma média de gols sofridos de 1,5 gols sofridos fora de casa foi o primeiro a marcar em menos de 40% dos jogos falhou em marcar em 50% das partidas e ficou sem sofrer gol em apenas 25% dos jogos o Bahia venceu poucos jogos dentro de casa é verdade mesma coisa do que o Corinthians tem um jogo a menos mas tem mais iniciativa em quase 60% dos jogos saiu na frente não falhou em marcar em nenhum jogo mas é uma equipe que cede oportunidade para o adversário sofreu em quase todas as partidas o primeiro tempo do Bahia não agrada tanto mas tem um número de derrotas menor do que o Corinthians marca mais gols mas sofre um pouquinho mais de gol mas o segundo tempo do Bahia é melhor do que o segundo tempo do Corinthians tem menos vitória mais derrota mais gols marcados e menos gols sofridos uma questão que tem sido complicada para o Corinthians é a defesa de bola aérea mesmo com uma zaga alta com um goleiro muito bom só que o Bahia não tem um fundamento tão bom assim nesse critério esse ano se você é trader é um jogo para você não vir com tanto preconceito já com algumas ideias trabalhadas acho que é um jogo para você vir para conferir a leitura de jogo ao vivo sem criar viés porque a gente pode ter troca de superioridade por aqui então caso você não traga nenhum cacuete nenhum viés você pode aproveitar essas correções se você é panter se a gente fosse fazer uma análise rasa e encontrar só o bom momento do Corinthians com quatro vitórias e seis jogos do Bahia sem vencer obviamente a gente iria talvez para alguma coisa a favor do Corinthians um dupla chance do Corinthians um empate anula o Corinthians ou um handicap mais 0,75 do Corinthians que faria a gente perder metade da stake caso o Corinthians perdesse por um gol de diferença não estou dizendo que é um cenário ruim mas eu acredito que como o Corinthians tem um histórico de dificuldade para jogar contra o Bahia pode ser um jogo mais truncado o Corinthians está com dificuldade de marcar gol o Bahia marca mas sofre gol com muita frequência então acho que é uma partida para você ficar de olho talvez não mover um e meio mas não acho que é um jogo para mais de quatro gols então eu ficaria entre uma situação de um ou dois gols e no máximo de três gols por aqui gosto de pensar nesse ouvir um e meio mas não critico quem vem com a ideia de trabalhar menos de quatro gols por aqui também no mesmo horário do jogo do Corinthians Cuiabá e São Paulo jogo extremamente difícil de se analisar talvez até de assistir Cuiabá não vence tanto dentro de casa e o São Paulo não conseguiu nenhuma vitória ainda fora de casa vamos dar uma olhada mais aprofundada diretamente aqui no PDF de apoio percebam as cores um pouco mais amareladas avermelhadas por aqui significa que a gente tem equipes que não estão produzindo tanto dentro e fora de casa respectivamente o Cuiabá sai na frente com bastante frequência em casa o São Paulo já não tem tanta iniciativa assim mas não é uma equipe que consegue vencer tanto a vitória do Cuiabá a única foi contra o Santos venceu por 3x0 se eu não me engano e foi a única mesmo o time falhou em marcar em 30% do jogo mas sofre gol em quase todas as partidas tem mais gol sofrido do que marcado quem também tem mais gol sofrido que marcado é o São Paulo mas sofre um pouquinho menos de gol por mais que tenha pelo menos não sei se vai jogar mas tem Caleri tem Luciano tá jogando muito bem dentro de casa fora de casa o São Paulo não consegue produzir o que vem fazendo fora talvez agora com a classificação na Sul-Americana com a classificação na Copa do Brasil pra enfrentar a equipe do Corinthians talvez agora o São Paulo tenha um momento ali pra pensar um pouquinho no Campeonato Brasileiro mas daqui a pouco já tem um confronto contra o Corinthians na Copa do Brasil vamos ver se o São Paulo consegue manter um pouco do foco no Brasileirão o primeiro tempo do Cuiabá no comparativo com o São Paulo o primeiro tempo do Cuiabá é um pouquinho melhor tem um pouco mais de vitória menos derrotas marcam a mesma quantidade de gols só que o São Paulo sofre mais no segundo tempo por mais que a gente tenha cores horrorosas pros dois lados o São Paulo é um pouco melhor porque ele apesar de não marcar tanto gol ele sofre pouco o Cuiabá sofre muito gol no segundo tempo a equipe passa a perder 71% das segundas etapas então é uma equipe que não consegue se organizar no segundo tempo na maioria das vezes se estiver vencendo vai dar espaço pro adversário e se estiver perdendo ainda mais então o segundo tempo do Cuiabá tem sido o calcanhar de Aquiles da equipe dentro de casa se você é trader de novo mais um jogo pra você não criar viés não vir com cacuete por mais que o Cuiabá tenha uma vitória apenas dentro de casa o São Paulo não tem nenhuma o São Paulo tem um elenco melhor sim mas eu acho que você pode trabalhar aqui com uma leitura de jogo ao vivo que vai ser muito mais interessante se você é panter vai trabalhar numa casa de apostas primeiro gosto de pensar no cenário pra poucos gols por mais que o Cuiabá ceda bastante oportunidade pros adversários e tenha marcado três gols contra o Santos na maioria das vezes quando pega uma equipe mais forte o Cuiabá tenta mais se defender do que atacar então gosto de pensar numa situação pra menos de quatro gols por aqui inicialmente também não acho ruim você traçar um cenário a favor do São Paulo talvez com um empate anula ou com uma dupla chance porque se o São Paulo levar a sério essa partida ele tem uma qualidade bem maior do que o Cuiabá o Cuiabá costuma complicar a vida das equipes mais fora de casa do que dentro então pode ser um jogo também pra vitória do São Paulo e como é uma tendência de jogo um pouco mais truncado também pode ser um jogo pra cartões três, quatro cartões amarelos pra quem gosta pode ser interessante historicamente nesse confronto é um jogo que costuma sair bastante cartão às nove horas da noite em Porto Alegre o Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro e antes da gente começar a falar desse jogo quero te pedir a sua inscrição no canal se você não é inscrito ainda pra ajudar a gente a continuar crescendo por aqui passamos de 250 mil inscritos muito obrigado e o teu like no vídeo que ajuda demais o YouTube a divulgar pra novas pessoas posso contar com você? então vamos embora o Grêmio apesar de estar numa fase muito agressiva dentro de casa se classificou agora pra semifinal da Copa do Brasil pra enfrentar o Flamengo vencendo o Bahia nos pênaltis é uma equipe que tem cedido muitas chances pro adversário o Grêmio vem sofrendo gol nos últimos oito jogos consecutivos se não me falha a memória já o Atlético Mineiro vou ser sincero pra vocês os últimos jogos do Galo que eu vi não me animaram em nada o Galo jogou muito mal contra o América em casa abriu 2x0 e tomou um empate o Galo jogou mal contra o Corinthians quando era grande favorito e perdeu o Galo jogou muito mal contra o Goiás a qualidade daquele jogo contra o Goiás foi de doer os olhos e o Galo não venceu ainda com o Filipão impressionante 7 jogos sem conseguir vencer os últimos jogos do Atlético sem vitória 1x1 com o Bragantino em casa o Bragantino um time muito forte chegou a marcar contra o Bragantino no final mas o gol foi anulado 1x1 com o Fluminense em volta redonda perdeu pro Fortaleza fora de casa por 2x1 empatou com o Libertar onde conseguiu se classificar pras oitavas de final na Libertadores abriu 2x0 contra o América e tomou um empate no final uma defesa completamente desorganizada perdeu pro Corinthians como eu falei e fez um péssimo jogo contra a equipe do Goiás utilizando o PDF de apoio se você quer ter acesso ao PDF de apoio e também ter acesso aos conteúdos exclusivos dos membros aqui no canal como os pós-planejamentos e futuramente quando voltar a temporada europeia também os estudos de caso é só se tornar membro clica aqui embaixo em seja membro ou você vai na página inicial do canal e se torna membro beleza? aí você tem acesso ao PDF de apoio todos os dias que é enviado pra você em formato de PDF o Grêmio foi o primeiro a marcar e 50% dos jogos na arena não é tanto não é uma temporada tão forte do Grêmio assim em relação à iniciativa mas o time tem 63% de vitória ficou sem sofrer gol em 25% dos jogos e falhou em marcar também em 25% dos jogos tem um excelente número de gols marcados mais do que 2 gols por jogo em média o Luiz Soares tem ajudado bastante nisso apesar de estar forçando a saída do Grêmio parece que quer jogar com o Messi o Luizito vamos ver o que que isso vai dar mas é uma equipe como eu falei que tem cedido também uma média de 1 gol por jogo o Atlético Mineiro mesmo com o Hulk mesmo com o Paulinho não consegue produzir tanto fora de casa uma média de 1 gol por jogo também marcado e sofreu 6 gols pouquinho menos do que um Grêmio só não é uma equipe que sai tanto na frente do placar não é uma equipe que tem um poderio ofensivo tão grande mas em 50% dos jogos não sofreu gol pelo menos aí é uma equipe que tem cedido menos oportunidade tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo a paridade entre as duas equipes é muito grande o Grêmio marcou o dobro de gols do que o Galo na primeira etapa e não perdeu nenhum primeiro tempo mas o número de empate o número de vitória é muito parecido no segundo tempo o Grêmio aumenta um pouquinho o número de gols sofridos o Galo aumenta um pouco o número de gols marcados mas também fica quase tudo na mesma situação se você é trader eu tomaria muito cuidado na hora de criar algum viés por aqui porque é um confronto que já se tornou uma rivalidade teve muitos confrontos entre os dois na Copa do Brasil são torcidas que se provocam então é um jogo complexo e a gente pode ter troca de superioridade por aqui além disso o Grêmio tem cedido muita oportunidade tem sofrido gol com frequência e o Atlético Mineiro está numa crise então é provável que a gente veja talvez um Atlético Mineiro um pouco mais agressivo em alguns momentos então a troca de superioridade aqui vai ser provavelmente constante então toma cuidado para você não vir enviesado e aproveita a leitura de jogo para fazer suas correções de preço nas bolsas esportivas que você trabalha ou na bolsa esportiva que você trabalha eu trabalho na minha parceira Betfair se você é Panther e vai trabalhar numa casa de aposta primeiro cenário que eu gosto muito o Over 1,5 o Galo vacilou muito nesse Over 1,5 contra o Goiás era uma expectativa minha o Goiás teve mais grande chance do que o Galo mas mesmo assim como o Grêmio tem cedido muita oportunidade tem feito muito gol na arena gosto de pensar nesse Over 1,5 tá outra situação que pode ser interessante mercado de escanteios o Grêmio teve uma média de 8,5 cantos marcados nos últimos jogos na arena pode ser interessante ficar de olho talvez no Grêmio pra ter ali mais de 5 escanteios eu não domino esse mercado só tô te dando uma dica do que eu vi recentemente e também se você é uma pessoa talvez um pouco mais ousada ficar de olho nesse ambas marcam sim tem sido frequente no confronto entre eles o Galo marcando e o Grêmio também pode ser interessante agora eu vou deixar aqui algumas opções de jogos extras pra você fazer eu não vou conseguir me aprofundar nesses jogos mas podem ser interessantes tá começando vou falar por horário pra ficar mais fácil começando aqui às 9h15 o início do campeonato russo ainda o Zenit atual campeão enfrenta o Novgorod o Novgorod com uma cotação próxima de 1,60 pode ser interessante ficar de olho nessa estreia do Zenit inclusive tem jogadores do Zenit que tão partindo sendo comprados vale a pena ficar de olho nisso meio de meia na Polônia início do campeonato polonês o atual campeão Rakol Cestokova entra em campo com uma cotação próxima de 1,30 o nome é difícil mesmo tá meio de meia também o BK Hacking lá na Suécia enfrenta o Varnamo a diferença na tabela aqui é grande mas isso não quer dizer muita coisa acho que é um jogo pro ao vivo uma hora na Noruega o Molde enfrenta o Sapsborg não é um confronto fácil não viria com uma expectativa de vitória do Molde fácil por aqui pode acontecer os últimos jogos até indicam isso tá foram quatro vitórias seguidas do Molde mas não é um adversário fraco fora de casa Sapsborg venceu mais do que perdeu tá essa cotação do Molde é pela camisa então muito cuidado outro time que pode vencer mas eu tomaria cuidado é o Breda Blick eu já não trago o Breda Blick pra vitória geralmente eu indico mercado de gols aqui na Islândia tá as 15 horas temos o Ludogorets na Bulgária acho que é um jogo interessante mas com esse tipo de cotação aqui eu não te indico fazer nada no pre-life tá o Ludogorets que é o campeão há 12 anos seguidos na Bulgária se eu não tô enganado às 15h30 o Mirassol na Série B enfrenta a Tombense esse tipo de cotação na Série B de 1,60 1,40 1,50 não me agrada no planejamento passado eu comentei sobre o Novo Horizontino e eu tava errado o Novo Horizontino venceu por 3x0 Londrina tá a minha expectativa ali era que o Novo Horizontino venceria no máximo por dois gols de diferença porque ele nunca tinha vencido ninguém por mais do que dois gols de diferença mas aconteceu o Londrina tá numa fase defensiva muito ruim então foi erro meu apesar de achar que o jogo seria pra menos de 4 gols ficou ali na tampa tá mas eu não gosto desse tipo de cotação na Série B nem essa aqui de 1,62 nem essa daqui do Vila Nova 1,50 por mais que a fragilidade do adversário seja aparente tá bom então temos esse Vila Nova contra a BC e também temos Cristiano e Novo Horizontino Novo Horizontino que eu acabei de comentar tá bom esse aqui é um jogo mais complexo mais tendendo pra Ander esses dois né tanto o Mirassol quanto o Tombense acho que tem uma carinha de Ander por aqui e pra fechar às 18h o Havaí se eu não me engano conseguiu vencer uma partida contra o Sampaio agora né depois de tanto tempo 2x0 contra o Sampaio correr o Ituano não é uma boa equipe dentro de casa uma equipe bem na média outro jogo também difícil de se analisar ainda bem que não é tão tarde né tá pra trabalhar ali às 18h beleza vou ficando por aqui um grande abraço pra você muito obrigado pela sua companhia se quiser me seguir nas redes sociais estão aqui embaixo o meu canal do Telegram sempre que eu vejo alguma oportunidade ao vivo eu comento com vocês tá o link também tá por aqui meu curso tá por aqui e a gente se vê amanhã posso contar com você amanhã então se você não é inscrito já se inscreve pra não perder o vídeo se você não é membro do canal seja membro pra poder participar dos pós planejamentos e ter acesso aos conteúdos exclusivos um abraço fica com Deus e até domingo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto